Meus amigos, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 11, nós temos a seguinte palavra daquele homem que foi curado por Jesus junto ao tanque de Betesda, quando os judeus perguntaram, hoje é sábado, não pode carregar coisa nenhuma, quem te mandou fazer isso? E ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma tua cama e anda. É muito importante você que é abençoado por Deus, prestar atenção no que Jesus está falando para você, porque se ele lhe abençoa, ele tem uma missão para lhe dar, e ele quer abençoar todo mundo, tem missão para todo mundo, mas você não presta atenção e depois não faz o que ele queria, e é uma falta de educação não prestar atenção ao seu empregador, ao seu professor, ao seu médico, ao seu pastor, e quanto mais ao verdadeiro pastor que é o Senhor Jesus, Jesus, então preste atenção no que ele fala, vá fazer, e o homem sabia que teria perseguição, mas ele falou a verdade, fez e Deus o abençoou. Vamos agora ver alguém abençoado? Eu já recebi uma cura da minha perna direita aqui, de um aparelho que eu coloquei, fiz duas cirurgias em 2017, Jesus me curou, me botou de pé aqui quando o Senhor veio aqui, e aí depois dessa cura, aí me surgiu uma dor terrível no corpo torno de reumatismo de novo, e as trozes nessa perna esquerda, estava que não estava aguentando, vim hoje aqui pela fé, acreditando. Agora eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus, queremos ouvir o que Jesus diz depois de nos curar, de nos abençoar, de tirar da nossa vida todo o sofrimento, nós somos teus, queremos andar na tua luz, eu repreendo o mal que está nessa vida, eu reprovo, e eu digo, vá embora, em nome de Jesus. Olha, continue com Jesus, e faça o que Ele quer, tá? Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário, e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal, e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho